Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Silva, sou professor de dança de salão da Fábrica de Cultura Sapotena em Belém e estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula, aproveitando o nosso mês de férias, vamos fazer propostas alternativas, daquelas que nós vemos no nosso ateliê de danças de salão. Dessa vez eu vou trazer para vocês tecnologia e dança. E vamos fazer uma fusão disso para poder trazer propostas bem diferenciadas. Como nós vamos fazer isso? Através de filtros. E os filtros que nós vamos utilizar serão os aplicativos do Instagram e TikTok. Professor, o que é filtro? Filtro nada mais é que um efeito que você coloca tanto na sua filmagem quanto em fotos e você pode acrescentar objetos virtuais, bichinhos, ou até mesmo colorações ou até mesmo algumas alternâncias de formas no seu rosto. Então você pode fazer diversas coisas com esses filtros. O filtro que nós vamos focar nesse video chama-se Clone Dance. Esse filtro vai fazer um clone de você virtual e de neon, ou até mesmo um clone seu, como se fosse uma foto sua. E dessa forma dá para fazer várias brincadeiras, várias danças e várias ideias que nós vamos criar durante o percurso. É interessante que você já tenha o Instagram instalado no seu celular. Caso você não tenha esse Instagram instalado no seu celular, eu vou deixar o link de um vídeo onde mostra passo a passo de como fazer a instalação no Instagram e como fazer uma conta no Instagram para que você possa usufruir desses filtros. Mesmo se você não quiser, de repente tem uma pessoa da sua confiança aí, do seu convívio, que tem o Instagram instalado no seu celular, pode utilizar também o Instagram dessa pessoa, baixando o que você gravou e aí vai ficar no celular e de repente ele pode mandar isso para você. Aí você pode utilizar isso de outras formas em outras redes sociais. Então, vai ser bem legal a nossa proposta, eu acho que vocês vão curtir bastante e vai ser um pouco diferente daqui do que a gente tem feito, porém, tem dança e tem tecnologia, ou seja, vai ser muito divertido e muito criativo. Espero que vocês gostem. Então, lembrando que quem não tem, vai estar uma descrição aqui no nosso vídeo de um vídeo mostrando como fazer a instalação e criação de uma conta. Então, agora vamos para o nosso vídeo. E uma outra forma para que vocês possam perceber como fazer essa instalação, que não é difícil, mas precisa de um pouco de atenção para saber como que vai funcionar todo esse processo. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, belezas? Agora vamos fazer a instalação do filtro Clone Dance e mais alguns filtros que nós vamos utilizar aí durante os vídeos que nós vamos brincar. É legal que nós possamos, nesse vídeo, entender onde nós podemos fazer essa instalação desse filtro, que vai nos ajudar aí nessa proposta criativa que nós vamos trazer para esses vídeos que nós vamos fazer no decorrer do nosso mês de fé. Então, você vai entrar aqui no seu Instagram, devidamente instalado, feito a conta, tudo bonitinho, como foi explicado no vídeo, que eu, como eu disse, anexei lá na explicação para você. E aí, como que vai funcionar? Você vai rolar aqui, lá em cima, lá no canto superior esquerdo, onde está escrito seu Store, você vai clicar. E aqui já é o professor aparecendo, belezinha? E aqui, gente, abaixo, ó, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui? Isso aqui são os filtros. Esse botãozinho branco somente para foto, mas se eu começar a colocar de lado, ele vai começar a aparecer alguns efeitos. Isso que nós chamamos de filtro, que vai dar essas movimentações, modificações, enfim. E aí, um específico que nós vamos utilizar vai ser o Clone Dance, como eu disse. E aí, vocês podem brincar depois com esses filtros aqui, que eu acho bem legal. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, Clone Dance. Como que faz para procurar? Procurar efeitos. Gira, 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 passa lá para o finalzinho, vai ter essa lupinha aqui. Clica na lupinha. Clicou na lupinha, vocês vão clicar no canto superior direito, numa outra lupinha. E nessa lupinha, vocês vão clicar, clicar não. E nessa lupinha, vocês vão escrever Clone Dance. Escreveu Clone Dance, pronto. Como eu já tinha escrito, já estava aqui à disposição. E aqui vão ter vários filtros com propostas diferentes. Então, por exemplo, este filtro aqui, que é desse rapaz dançando, é o Quente 1 Doce que nós vamos utilizar. Para poder instalar esse filtro, por exemplo, basta você clicar na setinha que está abaixo. Aqui abaixo, eu removi o filtro, suponhamos que eu não queira mais. Agora eu vou instalar o filtro. Só clicar. Pronto. Já está salvo na sua câmera. E o efeito que a gente vai colocar será esse efeito aí que você está vendo do rapaz dançando. Olha que legal. Tem outros filtros nesse sentido, como por exemplo, um aqui abaixo, o Pink Clone Dance. Que você pode fazer uma proposta aí, como você vê no vídeo também, de um clone pink, literalmente. Mesmo esquema, só clicar aqui abaixo, na setinha que está aqui abaixo, para poder fazer a instalação. Neon Clone Dance, mesma coisa, é bem legal esse, dá para você brincar com isso. Então, mais uma vez, é só clicar na setinha que fica abaixo. Estou desinstalando e instalando para vocês verem. Já um clone mais forte, uma outra proposta também, que eu acho legal que a gente pode utilizar. Aqui já é um clone dance diferente, que ele não usa o neão. Ele já usa essa questão do próprio corpo da pessoa, de uma foto, como se fosse vários vocês. Então, vai ser uma proposta que a gente vai utilizar. Vamos instalar este também. Clone Line Dance, mesmo foco, mesma ideia. E aqui, então, gente, é assim. Vocês vão instalando e vendo as propostas que tem aqui cada um desses. Olha só que legal. Olha só essa ideia aqui bacana. Dá para brincar muito com isso aqui. Então, são vários filtros que a gente pode utilizar dentro disso aqui. Então, os filtros que eu achei bacana, eu vou separando aqui para vocês e a gente vai instalando. Beleza? Olha só que legal esse. Entre outros filtros. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos curtindo aqui essa proposta. Instalado o nosso filtro. Vocês vão clicar em voltar. Clique em voltar. Volta novamente. Bom, pessoal. Feito a instalação, vamos ver se deu certo. Rolem a barrinha para o seu lado esquerdo. Para que vocês possam ver se os filtros que vocês instalaram deu certo. E vamos procurar o Clone Dance que foi o que a gente conversou. Olha aqui. Ó. Ó. Então, já temos aqui o Clone Dance instalado. E a gente vai poder brincar com essa ideia desse movimento. Olha o Pink Dance que também tinha. Não está aparecendo tão bem aqui porque está claro o ambiente. Né? E aqui nós vamos poder brincar de várias formas, de vários jeitos com os aplicativos que a gente instalou. Ai, que burro. Dá zero para ele. Ok? Então, seria isso o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, aplica. Vê direitinho. Dá uma fuçada. Elabora. E nos próximos vídeos vamos falar de como utilizar isso de uma forma criativa. Fechado? Até mais. Tchau. 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 Tchau.